Eu te amo, de noite e de tarde. Sangue! Sangue! Yo, yo, tá bem? Oh, oh, oh! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! É melhor o final da Z, semana passada. Quinta-feira lembro que nós batalhou na quadra. Quem foi que ganhou rimando em cima da batida? Lembrei, depende do que tá falando. Rima ou torcida? Se for torcido do rap, levou. Mas se for rima, cê sabe, pode mandar pro salvador. Cê é fraco, mano, sabe que eu vou fazendo free. Você ganhou roubado lá, já te espanquei duas vezes aqui. Agora é a terceira e cê não vai mais voltar. Fica me olhando, eu sei que risa dá até cê quer dar. Mas deixa eu te explicar, meu mano, na moral. Referência 24K, sem risadinho, eu sou um garoto mau. Então cala sua boca que cê é um animal. Eu sou o salvador dali, mas seu freak não é surreal. Mataele! 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 Na moral salvador, salvador, salvador. Ae, moleque, pode parar de mimimi Se isso daí é ser mal, parceiro Eu nem consigo me definir É assim que eu faço no freestyle e eu tô bem pesado Certeza que na rima eu sou bem articulado Ae, cê sabe a batalha que ele fala e conduz o desafio Era a quadra versus Santa Cruz E meu pai tem gente, cê apoiou do mesmo jeito Vou fazer um freestyle e só manter o meu respeito Falou que é surreal, mas não é eficiente Eu sei que só real é o que vai fazer sua mente E fazer um freestyle, meu pensamento é pra frente Eu sou real, marechal, espírito independente E vamos para a votação Barulho para as rimas do Salvador Do Rap Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 do Rap Recomece, filho Todo mundo calma pra cima Sem massagem Vai, vai, vai Go oh oh 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 Ah, 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 ah Ah, ah Parceiro, cê me bateu duas vezes, vou improvisando Eu vou te quebrar hoje e depois vou te avisando Disser questão de freestyle, eu tô melhorando Hoje vai ser o empate e sabadão tá chegando Cê vê que eu tô todo mutuando em cima da batida Sem ser convencido, nada me intimida Só que fazendo um free comigo cê não se envolve Que Deus proteja minhas costas, que de frente nós resolve E é isso que nós faz, pode até falar Que você ganhou batalha, mas nunca vai me parar Pois batalha pra você é mérito e eu tô ligado E cada perda de batalha pra mim é um aprendizado Cê ganhou o desafio, mas deixa eu te lembrar que tava na quadra Quero ver na volta do desafio você me ganhar na calçada sacada Você falou que vai bater de frente, cê sabe que agora você é um capaço Ai, homicida e delinquente, cê tá pensando que isso é peito de aço, não é? Deixa eu te falar, meu mano, cê sabe que agora esse é o legado Só pra te avisar, que é boa na bala, que é babaleado Então, presta sua atenção, sabe que agora você é vacilão Você até falou, ó meu mano, que eu não representei, não fui campeão O importante é eu fazer meu papel, sabe porque agora é só pra somar Os cara me chamou e com certeza eu fui lá pra representar Eu dei tudo que eu tinha guardado, cê sabe eu fiz cima mais elaborada Fazer o quê se eu não sair convencido, se eu não tinha a torcida organizada É o que faz a minha mente, até porque eu sou MC É o C, é o que faz a minha mente, porque os falsos nunca vão entrar aqui Terceiro! 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 Aí, mano, deu uns gato pingado aí, mano, de verdade Terceiro! Terceiro? Terceiro! Vai pro', vocelli? Rolando botão ruim Barulho para as irmãs todos! O RAP! Ooooohoho! Salvador! Oooooho! Jurados, três, dois, um... Terceiro Rider! do rap começa quem quer terceira hora eu nem muito louco grita sangue sangue é batalha de MC dois MC tá rimando um vai sair tá que dou e esse que sai sangrando é você cê tá ligado não tem o peito de ferro mas pensamento blindado e é isso que eu faço na moral você deu tudo o que tinha guardado não foi essencial não é não sabe porque eu te bato é tipo das antigas cê sabe que é os fancão cê tem pensamento blindado cê sabe cê vacilando que adianta a mente é blindado e cê age na emoção não vou agir na emoção porque eu rimando você vê que é estilo neuroticão não sei se cê entendeu eu vou não proceder Felipe boladão careca se é ruim nós tá careca de saber sem caô mas essa rima eu uso direto lá no metrô meu truta sem maldade isso é verdade reclamando a minha ziria que não mostrou criatividade não é criatividade cala a boca pode crer agora eu vou fazer um freestyle pra interdê a rima é sua na moral não gostou faz melhor e depois cê vem cobrar direito autoral direito autoral eu não disse que a rima é minha eu disse que você não criou não merece a folhinha a rima não é minha cê sabe que é sem caô isso daqui é o trengã e nós sabe quem começou com certeza não foi você foi o caô eu vi que os cara que tem mais proceder eu sou sem latinha e os cara que tá chegando agora é tudo modinha não os cara que tá começando agora vai continuar que se os mano parar não tem como parar até porque meu mano cê sabe é sem escroto eles tinham mais proceder não precisava falar do trampo dos outros palmas pra essa batalha família barulho para as rimas do do rap salvador jurados 3, 2, 1 do rap 2 a 1 e aí primeiro